Olá, olá você, meu telespectador. Me encontro mais uma vez aqui no BH Outlet e dessa vez com duas novidades pra você. A primeira é que o BH Outlet aprimorou o Black Friday. Durante todo o mês de novembro, você terá descontos ainda maiores. Pra você que vier fazer a compra aqui, você tem direito a visitar gratuitamente a exposição Quem é o Homem do Sudare. Esperamos por vocês. BH Outlet, marca de grande sucesso, com desconto de até 80% o ano inteiro pra você. Obrigado.